Vai puxar a Lambo contra a M3, a Lambo do Parreira, contra a M3 do... Vai pra trás! O cara nunca foi arrancado na vida, mano! É difícil isso aí, hein? Macaco velho! Vai lá a linha M3 contra a Lambo. Vai ser louco essa puxada. A Lambo é 4.4, espiradinha. A M3 é single. Colou de 1.9 a Ferrari, 5.1 contra 5.4, 7.7 contra 7.9 e a Lambo tá na frente. 10.0 contra 9.1 a M4 ganhou. 11.6 contra 11.9 a M3. Muito pouca diferença, mano. Muito pouca diferença. Olha ali ó. 214 contra 194. Você vê que tipo assim, por mais que seja um carro antiguinho e tal, da Lambo, anda muito, anda muito. É impressionante. É muito impossível pra correr, gente. Eu gosto muito forte. E é isso que eu tenho forte. Eu acho que todo mundo está aqui hoje. Gosto de ver isso. Rivalidade. A rivalidade existe. Tem como ser uma rivalidade saudável. Não tenho nada contra o Brandão. O Brandão é uma boa pessoa. Eu sempre mantive, todo mundo que me acompanha sabe. Eu sempre mantive, eu bati na tecla da corrida. Corrida, Brandão. Corrida, revanche. É isso que eu quero. Depois de muito tempo, eu consegui. E aí, Maria. Tchau, Maldinho. Maravilhoso muito. Pessoal, salva de bobas pro Margui aqui. E aí, Margui. Não posso ficar de costas pra minha equipe aqui, só tá bravo comigo. Vou tirar uma foto do gato aqui. Aqui ó. Quero foto, quero foto. Eu sou artista hoje. Aqui ó. Aí ó, sou jogador caro. Carlinhos, nada contra. Esse cara está aqui em São Paulo. A gente vai organizar. Você está muito longe. Vai todo mundo lá. Você vai ser maravilhoso. Fique em paz. Nossa. Ô, Digan. Não precisa ficar tudo, cara. Vou falar um negócio pra te dar. Fala aí. Vocês são todos bem vindos. Ô, meu parceiro. É, sempre que vocês quiserem ir lá em Balneário, vocês vão ser todo mundo aqui. Vai ter churrasco pra nós lá? Vai. Mas tá bom. Todo mundo fica aqui hoje. Vai ter cerveja. Vai. Cerveja. Cerveja tem que te gostar. Ai, filho. Foi animal em Balneário. O banheiro tava na minha captura. Faz um ano. O carro dele nem tava pronto. O carro dele comprou um pouco. Aí que padiu minha cena. Não, mano. Então, agora não dá mais justo pra gente ver realmente. Não faz 102 metros com o carro mais forte. Então, assim. Vai ser aqui um pé histórico. Pra que todo mundo tá aqui curta. Isso aqui. Vem bom pra cima. Vem bom. Não, pera aí. Ô, Brenão. Deixa ele perguntar. Cadê meu dinheiro? Eeeh! Que louco! Eeeh! Vamos ao truco! Vamos ao invés de preparar! Sangue! Pessoal... O dinheiro pra vida não cai, então, toda vez você não erra! Alguém traz o dinheiro pra vida não caio, por favor! Eeeh! Eeeh, tá na maletinha? Alguém traz o dinheiro, por favor, ele esqueceu, rapaz! Ele não quer... Até o bolso brasileiro, que agora é livre de peso, é livre de peso. Maguinha já sacou o papá pra quem, Maguinha? Dá um bom no final. Saca o balote aqui, saca o balote pra mim, hein? Deixa muito perto de mim não, que eu enfiou. Segurou. Quem vai pagar já veio com o dinheiro na mão, já. Não, a gente falou que é a amizade. O bagulho tá parecendo o Brasil. E a gente tinha aqui, em final de contato do mundo, mano. A gente vai resenhar os fósseis. Maguinha perguntou se tinha nitro mesmo. Tá todo mundo ansioso aí, ó. Tá todo mundo ansioso aí, ó. Ó, andar rápido cai o cabelo mesmo, hein? Não tem um cabeludo aqui? Eu tô lascado já também. Cadê os meninos? Para eles implicar aqui na pista. Para de fazer live, cara. Fazendo live, viado. Qual que é? Qual que é o quê? Quem que você dá? Quem que vai levar? É. Pô, eu não gosto de Audi, mano. Eu vou dar Porsche. Não é nem pelo cara ou outro. Eu não gosto de Audi, mano. Olha, caralho. Olha o xizinha. Olha o banquinho leve ali dentro. De carbono, coisa linda. Peneuzão ladrão. Olha a cambagem da roda traseira, ó. Olha que louco. Você vê que o bagulho foi alinhado do pau, ó. Que da hora. Todo em prol da tração, do grip do carro. Muito louco. Peneu o saço atrás. Olha o público, que louco. É gente com força, mano. Cheirinho de cola, ó. Cheirinho forte pra caralho. Cheirinho maravilhoso de cola. Lembra a infância. Essa aí... Eu acabei de falar isso. Eu não gosto de áudio. Eu vou postar a Porsche. Mas eu vou falar. Tipo assim... É foda. Porque aqui é motor original. É embreagem original. É tudo original. Como é que ele tá aí? Não, calma aí. Não lembrou não. Vai dar o cheiro do tempo. Deixa eu falar o cheiro. Ver se tá com topia. O que aconteceu aí? Fala pra nós. Tensão. Tensão? Aham. E ele tá esperando secar a água. Porque ele não vai passar a água molhada. É porque o outro ali tá seco, né? Então nada mais justo, cara. Ele não quer passar. Então tem que secar o bagulho. É justo. É justo, é justo. Se um tá seco, o outro também tá seco. É justo. Os dois são 4x4. Se não depois ele vai falar que foi a água, aí é foda. E aí? Não, depois eu resolvo. Ah, depois eu resolvo. Agora eu pego aqui, depois eu vou passar a moto. É injeção original isso aqui ou é... É injeção eco-original. Acerto pelo próprio Dom Lina. Mas é Feltec? Não, não. Acerto na... 100% original. Da hora. Coisa boa. Acerto deles. Mapa de câmbio Nitronic. Tá certo. Dá certinho também. Ó, mano. Onde tem mais? Aqui nós é correndo tudo certo. Jamais não ia deixar a sequência aqui, olha. É o correto. Passa no cantinho, ele explodiu a cola, não foi isso? Sim, mano. Maguinho, bica o carro na pista aqui, filho. Para ele fazer um. Tá molhado? O que você tá? Bica aqui, Maguinho. Vai, filho. Olha o Maguinho picando aí. Maguinho, ele pica aqui. Não deve ser aí armada, não. O out é só você picar. Ô, tá com a mão suando ali. Já tá secando a mão na calça lá. Câmera ligada. Mãozinha tá como? Tudo no jeito, filho. Cola passada. Mano, eu tô... Queimou, perdeu. É menor de três. Vão ser três puxadas. Um contra o outro aí. Vai ser muito louco isso. Muito, muito louco. As rodinhas leves. Vem aqui, aí. Vem aqui, Maguinho. Já foi de uma outra aqui, filho. Chama. Bora, papai. Vai esquentar pneu aqui. Não vai não. Então fica aí. Agora é tudo ou nada. Bora, filho. Chama. Bora, vai ser agora. Isso é speed junk, filho. Caraca. Eu tinha oito e cinco, mas... Eu não quero... Eu não vou olhar esse rachamento. Eu vou fechar o lúbio. Pessoal, não pode ficar na frente do chefe de pista. Matheus, pra cá, do meu lado. Fica aqui. Só o pessoal que você havia ajudado aí no primeiro lado. Chama. Olha lá, o alinhador do Granada tá no pé. Não, não. Não, não. Não, não. Chama, filho. Agora é o bem. Meu Deus do céu. E aí? Cadê as apostas? Cadê os alunos? Cadê o pessoal da roleta aí? Que gosta de apostar. Cadê? Chama. Não atrapalhe o chefe de pista. Não atrapalhe o chefe de pista. Vamos. Aí. Chama, filho. Acabou de passar cola na pista. Você vê que a pista toda brilhosa, bonitinha. Cola nos 410 metros, total. Caralho, vai ser um bem. Chama. Vamos aí. Carinhando. Lebra, grão. Leva a guia. O marco tracione, né? Porque não dá pra saber. É. Nem sempre quando passa a cola traçona pra caralho. É, né? O bagulho tá louco. Eu quero ver todo mundo filmando aí, hein? Cadê? Chama, filho. Você é louco, papai? Eu tô com o coração batendo forte. Bora, 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 bora. Agora, hein? É agora. É agora. É agora. Agora, agora, vai. 4x4, 4x4, 6x1 contra 6x4, 7x8, 4x1, 9x2 contra 9x6. O Granão levou a primeira. Caraca, que louco, velho. Que louco. O Granão levou a primeira. É menor de 3x, é menor de 3x. Tem 252x do R6, 4x258, tá forte. Bonito, bom, bonito. Vamos lá. O coração vai escolar hoje. Aqui a saída tá melhor. O Granão ganhou. O Baguinha perdeu a primeira. Agora vai ser a segunda puxada. O Brunão escolheu a pista. Escolheu o lado de cá. Agora vai puxar contra o Baguinha de novo. Se o Granão levar, acabou. O Brunão ganhou a aposta. 5x4. Os 10, né? Agora, se o Baguinha levar, ele escolhe a pista. E aí vai ser embaçado. Porque essa pista aqui, pelo que estão falando, tá melhor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, galera. Vamos, galera. Agora. É agora. Agora é tudo ou nada. É agora. Sim, é agora. E o Brunão passou na frente ainda. Caralho. Ganhou na pista e ganhou... Caramba, que da hora. Olha lá. 9x2. O Baguinha queimou, perdeu. Mas ele passou antes lá em cima. Os caras estão emocionados. Deu São Paulo. Deu São Paulo. Muito louco o rolê. Que da hora. 9x2. 9x2 nos 400 metros é coisa... E aí, nego? Muito louco, mano. Muito louco. Que da hora, né? Que da hora. Que da hora, né? Que da hora. Olha, tira a foto ali. Caralho! Que automotivo. Deixa não é cair não, cara. Quebrou? Não tem jeito, esquece. Chega de novo. Valeu, teve o jogo. Que lindo, mano. Foi louco o rolê, hein? Ah, se você mais massa não tivesse queimado, mano. Sim, sim. Mas foi parte, né? Sim, é, mas tipo assim... Mas você viu a diferença de tempo? Tipo assim, foi muito, muito perto, ó. Ou o Baguinha fez 9x2, 4x9, ou a Porsche fez 9x2, 8x5. Seria pela reação. Seria pela reação, exatamente. E o Baguinha quis ganhar na reação, mas queimou. E essa fera aí? Quem diria que a Porsche ia levar, hein? Nossa. Não tava pro lado dele, ó. A equação não tava pro lado dele, não. Mas legal que o tempo dos calmos... Não, não. Olha o cheiro. Eu subi na brita, tu viu, subi na brita É o único jeito pra lá é tu, passei muito rápido Mas o que eu vou fazer, vou puxar no freio assim? Mano, eu tô só cheirando com a faixa Eu passei na brita, velho Quem ganhou ganhou, quem não ganhou não sabe não ganha mais E aí, Pedro Reis? Tudo bom, beleza? Vai ter que ligar pra mãe dele, mano, ele tá muito... Da hora, mano O tempo virou bem pra caramba Foi louco Foi top, teu tempo virou bom Melhor que o dele, mano Cara, eu tô com medo de passar de novo e me matar, velho Galera, eu queria pedir uma salva de palmas pra vocês aí Pro Brandão e pro Doguinha Essa treta que foi resolvida na pista O rolê foi louco Revente saudade Muito da hora Isso é esporte, isso é arrancada Isso é speedjunk Chama! Isso... Esse cara é a mais rápida no Brasil Com certeza não pode admitir Um bote fazer um neto no Brasil Kareca mais rica no Brasil Muito legal, mano. Muito legal. É da hora quando você monta os bagulhos, faz tudo acontecer e as coisas estão certas, tá ligado? Ele vinha puxando hoje, ele não estava muito feliz com o tempo dele por causa que não estava gripando. E agora no final do cerco, é da hora, legal. Muito louco. O projetinho não é fácil de montar os bagulhos e é muito legal quando está tudo certo. Nem todo mundo ganha, sempre alguém perde, alguém ganha. O bagulho está triste, mas eu tenho certeza que o bagulho não está tão triste assim porque o carro dele ficou do caralho. A galera comemorando ali e tal, às vezes a gente estava trocando ideia aqui sobre o carro. Tipo, o mais legal, né, mano, é que é motor original, é embreagem original, é tudo original. Alimentação original? Caralho, que louco. É só o kit turbo que muda e acerto. Isso aí usa WMI ou não? Não, não é tanto não, mas usa um pouquinho. Legal. E tipo assim, vocês veem que como essas Porsche fazem milagre, galera. Porque uma RS3 forjada, é tudo feio. Injeção é original, isso eu achei legal do carro. Porque o cara virar 9.2 com injeção original... Não é qualquer um, mano, é difícil essas RS aí virar. E não tem nem FeuTech nem nada, é muito da hora também. Os dois carros são dois carros muito bons. E é o que a gente falou, ganhou no Pelinho ali. A RS3 até virou um tempo melhor, mas ele queimou, então quem ganha é quem está na pista, né? Tem jeito.